Pessoal, sejam bem-vindos ao último vídeo dessa série de introdutória, de vídeo-aulas introdutórias de JavaFX. Na aula de hoje a gente vai fazer a última ação do nosso CRUD, que é o Delete, nós vamos deletar um usuário. Então eu já agradeço para você que acompanhou toda essa série, clique em gostei aí também, se inscreve no canal, que sempre tem coisas novas no canal, sempre vai estar passando coisas para vocês, tá bom? E vamos então implementar a última ação aqui do nosso CRUD, tá bom? Vamos lá então, o que nós temos até então? Nós temos o cadastro, o alunos, ele faz toda a listagem para a gente, se eu clicar um aqui ele mostra o show. Se eu fizer a inserção, ele abre uma janelinha nova, eu posso inserir alguém aqui que faz a inserção. Por exemplo, eu poderia inserir aqui, sei lá, Ciclope, né? Ciclope não, vamos pegar aqui o Tor. O Tor, sei lá, deve ter uns 36 anos. Confirmar, ele insere o Tor, pega um ID incrementável, vem aqui o Tor, beleza, se eu quiser editar o Tor, ele fala, não, na verdade é o Tor, que nem eu coloquei lá, Tor do Sertão. Ele tem 35 anos, ele vem confirmar aqui, está funcionando o Tor 35 anos. Beleza, fizemos isso, agora vamos implementar o nosso botão de apagar, né? Nosso botão de excluir. Então eu estou aqui, no controller, aqui da listagem de alunos, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, do jeito que a gente fez, criar um método public void, handle, porque a gente está manipulando o botão, esse é o padrão que a gente seguiu, botão apagar, né? É apagar que a gente deu o nome, né? Deixa eu ver aqui no nosso CNBuilder. Não é esse, não é esse aqui, apagar, é isso mesmo. Então a gente vem aqui apagar, essa função vai ser uma ação feita por um elemento gráfico do JavaFX, então a gente tem que colocar o arroba JavaFX. Note que essas outras funções que nós não colocamos o JavaFX aqui, o arroba fxml, são funções que não são acessadas diretamente por um elemento gráfico, tá? Por isso que a gente não coloca, é importante falar isso. A gente pega esse camarada aqui, copia, voltamos aqui no nosso CNBuilder aqui, clicamos em apagar, vamos agora aqui em code, on action, chama esse camarada aqui. Beleza? É importante notar o seguinte, ele vai chamar essa função que está no controller associado aqui. Se você esquecer esse controller aqui, não vai funcionar. Fizemos isso. Beleza, agora a gente precisa de fato fazer a ação, né? Quando, o que eu quero fazer aqui? Vamos executar nosso método. A gente vai ter que salvar aqui. Vamos executar o nosso sistema aqui. Eu quero fazer o seguinte, quando eu clicar em alguém e clicar em apagar, eu quero que abra uma pop-up para perguntar se eu tenho certeza, se eu estou certo disso, tá? Então, vamos fazer isso aí. Vamos ter que pegar esse elemento que nem a gente fez no editar. Pegar o estudante e tudo mais e fazer isso. Então, a gente vem aqui na função da ação do editar, né? Vamos copiar exatamente tudo isso aqui, ó. Lembram, vocês lembram que eu vou colar aqui embaixo. Vocês lembram que, ó, estou pegando o estudante aqui da nossa tabela de estudante. E vocês lembram que se eu não selecionar ninguém, né, da nossa tabela, ele vem nul. Então, a gente precisa tratar isso. Eu vou dar uma pop-upzinha para falar que teve um erro. Então, deixa eu dar um clean aqui para mostrar para vocês e executar. Vamos ver se está funcionando, ó. Cadastro, os alunos. Se eu não clicar em ninguém e colocar apagar, ele dá uma janela, ó. O objeto que você está vindo, está vindo nulo e seleciona alguém para a gente. Beleza. Caso contrário, a gente vai ter um elemento válido aqui. Na hora de pegar isso. Eu vou querer criar uma nova pop-upzinha, um novo alerta. Só que agora esse vai ser um alerta de sucesso. Então, vou chamar aqui de alerta. Alerta, né, do JavaFX. Success. Alert. Um alerta de sucesso. Vou dar um new. Alerta. Na verdade, sucesso não, pessoal. Um alerta de confirmação, né? Vou chamar aqui de confirmation alert. Um alerta de confirmação para ver se o cara está certo disso, né? Qual que vai ser o tipo desse alerta? Eu coloco um alert, alert type aqui. Ele tem um tipo, ó. Confirmation. Ele já tem um tipo para a gente que vai montar uma tabela bonitinha. Um alerta, né? Uma pop-upzinha bonitinha para a gente. A gente pode deixar essa tabela mais bonitinha. Quer ver, ó. O que eu vou fazer? Eu vou deixar só assim. Eu vou dar um clean. Só para ver esse alerta. Vou dar um run aqui. Alunos. Se eu não clicar em nada, ele dá o erro, ó. Se eu clicar em alguma coisa, vamos apagar a tempestade. Apagar. Ele não está nem chamando, né? Na verdade, ele não fez... Ah, a gente não deu show no alerta, né? A gente pode simplesmente dar um show nesse alerta aqui para ver se ele está funcionando. Mas eu vou fazer isso já, já. Poderia fazer assim, na verdade, ó. E aqui dá um confirmation alert. Um clean. Vamos rodar novamente. Cadastros, alunos. Selecionamos o Wolverine. Apagar aqui, ó. Confirmation, tá? Ele dá uma telinha para a gente aqui de confirmação. Ele mostra isso aqui. O tipo dele, confirmation, faz isso. Vou apagar esse show aqui. O que nós queremos fazer? Vamos deixar mais bonitinha essa janelinha de confirmação. Eu posso... Tem algum método aqui de chamar setHeaderText. Eu posso setar o cabeçalho dessa janelinha, né? Desse alerta. Eu vou colocar aqui remoção de estudantes. E eu posso colocar uma mensagem personalizada, que a gente já viu, que é o set. Context, Text. Setar o conteúdo, o texto de conteúdo, né? O conteúdo do texto. Deseja realmente apagar o estudante? Beleza? Fizemos isso. Agora, pessoal, eu vou dar o show de novo aqui, ó. Só para a gente ver como que ficou. Vamos lá. Project Clean. Vamos dar o play aqui. Cadastro, alunos. Vou clicar um. Vou colocar em apagar. Olha só. Mudou um pouquinho, né? Remoção de estudantes. Deseja realmente apagar o estudante? Só que a gente precisa pegar a ação desse botão de OK, né? Se for um OK, se essa opção que ele escolheu for OK, eu vou apagar do banco. Se não for, eu não faço nada. Só que veja, o alert, o alert, né? O alert, ele é um pouquinho diferente. Eu não estou criando aqui uma janela nova, nossa, personalizada, Winter Pain e tal. Não estou fazendo isso. Eu simplesmente estou criando uma janela própria do JavaFX. E o que eu posso fazer aqui é o seguinte. Eu posso dar um confirmation alert aqui. Dar um método show and wait que ele tem também. Então, espera. Mostra e fica esperando, né? E aqui, esse método, ele retorna para a gente um resultado. Esse método, se a gente ver, ele pode retornar para a gente um resultado. Ele retorna aqui. Deixa eu ver. Aqui, show. Ele pode retornar um resultado. Que é uma opção, um opcional, que é do tipo do botão. Então, assim, não é meio estranho isso, mas vamos fazer, né? Ele está falando que tem um optional, control espaço, Java útil. Qual que é o tipo? Button type. Beleza. Ele está retornando qual que foi o botão, né? Se foi... Tem dois tipos de botão, né? Qual foi o botão dos botões de opção que ele dá, né? Button type tem que dar um control espaço também aqui. Que ele clicou. Aí, a gente pode fazer o seguinte, ó. Se o resultado, result.get, ou seja, pega esse tipo e pega esse botão. Se esse botão, o tipo desse botão, Button type. Foi o ok, A gente chama o this down, né? O nosso objeto de down, ponto, delete. E a gente deleta esse estudante que ele selecionou. E depois a gente carrega novamente a nossa tabela dessa maneira. Então, o que eu estou fazendo? Ele está mostrando a telinha. Ele, quando eu dou um... Quando, no alert, né? No alert aí, eu dou um ok, ele retorna um tipo de botão que é o ok. Se eu der um botão cancel, ele vai retornar um botão cancel. E assim por diante. O que eu estou falando é o seguinte. Na hora da confirmação, se ele clicar em ok, ele vai retornar isso aqui ok. Eu vou deletar. Se a gente ver no student da... Vou clicar e abrir aqui a declaração. Eu dou um delete. Eu passo um estudante. Válido, né? Que vai ter um ID válido. Ele vai procurar. Ele vai deletar o estudante da tabela que tem esse ID aqui. É isso que ele faz. Esse estudante foi pego ao selecionar, né? Ele foi selecionado da tabela. Se não foi selecionado, ninguém dá esse problema aqui. Se foi selecionado alguém, ele dá esse método aqui. Ele chama a deleção de fato, né? Ele vai à remoção de fato. Vamos ver se funciona. Clean. Clean Project. Vamos dar um play aqui. Cadastro, alunos. Vamos tentar deletar aqui o João Botijão. Vamos dar a apagar. Realmente deseja fazer isso? Não, não. Não faço. Ele não faz nada. Cancelei. Vamos apagar de novo. Deseja de fato fazer isso? Ok. Olha só. Removeu do nosso banco. Então, acabamos de fazer a deleção. Está funcionando bonitinho. Por fim, vamos tentar inserir de novo um outro elemento. Inserimos aqui do meio. Vamos ver se o ID vai para 9. Vamos inserir o João do Botijão de novo. João do Botijão, sei lá. Tem 50 anos. Confirmar. Inserir o João do Botijão aqui. Aí de 9. Beleza? A gente pode apagar o João do Botijão de novo. Note que assim. Tem uma pequena coisinha que a gente poderia fazer. Quando apagar. Está vendo que a gente apagou. Só que o nosso elemento selecionado aqui. Ele ainda está com o valor antigo. A gente poderia alterar isso. Mas são coisas mais cosméticas. Que eu deixo para vocês fazerem. Importante que o nosso Crude está funcionando. A gente apagou. Temos inserir e editar. Aqui bonitinho. Está funcionando tudo. E aqui é o ponto tapé inicial. Para que vocês façam uma aplicação decente. Uma aplicação bem bacana. Utilizando o JavaFX. Está bom pessoal? Então. Basicamente. Essa foi a nossa. Essa foi a nossa videoaula. Na sua série de videoaulas sobre JavaFX. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o código no GitHub. Cujo repositório está aqui na descrição do vídeo. Esse código final aqui. E vocês podem depois tirar dúvidas. E tudo mais do jeito que está fazendo. Está bom? Bom. Até uma próxima série de vídeos. A gente se fala aí. Clique em gostei. Se inscreva no canal. E a gente se fala. Forte abraço.